Começou! Sejam bem-vindos ao Ironman 70.3 Rio de Janeiro 2024! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Mais uma vez que eu estou nas areias do nosso quintal em Copacabana mostrando que, pela segunda vez, o Ironman 70.3 Rio de Janeiro larga daqui! Agora são 6h35 da manhã, começaram as largadas da natação. Atletas para a água! Vamos lá! Olha que lindo amanhecer no nosso quintal! Muitos atletas, muitos homens, muitas mulheres! São 24 estados, mais de 30 países. E agora, meus amigos, Força 6 de Copacabana, 1.900 metros de água. A largada, de 5 em 5 segundos, tem uma largada. As largadas são em onda e os atletas mais rápidos largam na frente, os atletas mais elentes ou inexperientes largam mais para trás. Olha, a contagem! De 5 em 5 segundos, sai uma leva de gente! Tem muita gente lá para trás, gente! Fala de surda! Assim consegue ter mais fluidez e menos acidentes lá na água. É feito um percurso aqui no mar. Olha, todo mundo já vai saindo aqui. Eles vão reto primeiro nessa primeira boia, depois viram à esquerda lá naquela boia na altura do Pão de Açúcar. Aí vão reto sentido fundo, fazem um contorno para a direita e aí vem todo o fundo à direita para poder vir até aquela boia lá no final e aí voltar margeando o Ford Copacabana, porque dentro do Ford Copacabana é feita a primeira transição, onde vão pegar as bikes. As bikes já estão lá aguardando. Vão pegar as bikes, sair aqui por Copacabana até o Ateu do Flamengo e aí pedalar até a rodoviária, fazer o percurso para depois fazer a segunda transição lá na Marina da Glória, que é onde será a chegada. Uma das poucas etapas do Ironman 70.3 no Brasil, que tem duas transições. Bacana, né? Já já o sol vai nascer ali, muita gente já está na água, um pouco de vento contra, mas na hora de voltar o vento vai estar a favor e vai ajudar. A vontade de nadar, a água deve estar a temperatura de 22 graus, o pessoal está de roupa, apenas para performar, porque a água não está gelada e esse ventinho é a cereja do bolo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aí aqui agora é o seguinte, a gente tava lá na largada e todo mundo vem aqui pra onde será a transição, ó. Já começaram a sair os primeiros atletas com a bike sentido aterro do Flamengo, muita gente assistindo, hoje ao contrário do ano passado tá um dia bonito de sol, o ano passado a gente tava até com agasalho, tava até uma garoa fina e aqui ó, próximo ao forte de Copacabana é a transição. Então, a galera vai saindo da água. E aí ali dentro do forte é feita a transição pra poder pegar a bike. O pessoal já tá nadando aqui a meia hora, atletas pra natação tem até uma hora e dez pra fazer os mil e novecentos metros de natação. Ó, vamos tentar mostrar mais perto ali, vamos tentar mostrar que o pessoal agora passa voado, ó. Ele vem ali da praia e aí já vem tirando a roupa, roupa de borracha, queimador de roupa, já vai tirando o que pode. E aí aqui dentro do forte vai lá em cima tem uma laje onde estão todas as bikes. Então, o pessoal vai entrar correndo de um lado e vai sair com a bike do outro. Ali dentro tem uma ligeira subidinha, que depois é uma ligeira descidinha, pra poder sair com a bike. Então, o ideal é todo mundo sair com ela empurrando, pra não causar um acidente. Vem com ela até aqui e só vai flipar aqui, ó, na hora de sair realmente, pra poder pegar a pista. E aí, ó, partiu aterro. A partir daqui são noventa quilômetros de pedal. Qual é o percurso? Sai daqui do Forte Copacabana, vai direto até a rodoviária e depois fica fazendo várias voltas. Rodoviária até o anseado de Botafogo. O que é? O ano passado eu tava aqui. Tava. Como é que é assistir? É maneiro também, mas é mais legal participar. É fácil? Assistir? Fazer. Não, não, é desafiador. Por isso, é aí que mora a graça. Agora, fazer no nosso quintal é mais gostoso. É, lindo demais. E hoje o dia tá maravilhoso. Acabei de falar isso, ano passado eu tava com chuva. Tá. E esse ano tem mais gente, né? Mais gente. Provam, gente. Vocês tem que vir assistir. Cadê a mulherada pra poder participar? Cadê? É verdade. É esporte feminino também, tá? Brabas. Bora. Muito legal, hein? Esse ano tem muito mais gente assistindo, ó. Porra, galera aqui. Aí, ó. Aí, tem torcida ou não tem? Muita gente, muita gente. E a vontade de fazer? Tá dando ou não tá? Muito. Olha que bem, eu só estarei aqui. Aí, mais uma. É muita gente acompanhando. Tá um dia bonito hoje. Muitos moradores desceram e tem muitos corredores, assim como eu, acompanhando e coçando pra fazer o ano que vem. Quem sabe, né? Ainda tem gente na água. Eles têm uma hora e dez pra poder fazer a natação. Bom, foi o seguinte, vamos pegar a bike elétrica aqui e vamos nos dirigir lá no frateiro. Pra poder acompanhar as bikes pelo percurso e a encontrar lá no meio do caminho. Vamos lá? Vamos lá. Quem corre a Maratona do Rio, Golden Run, Mãe Internacional. As provas que passam vindo da Zona Sul para a região central, conhecem muito bem isso aqui, ó. O pessoal veio de Copacabana, passou pelo túnel aqui em Botafogo e, ó, a partir daqui é o seguinte, ó. São quatro voltas, quatro voltas. Aqui é a enseada de Botafogo. Então eles vão daqui, aliás, vieram do Forte, né? Primeira perna vai do Forte Copacabana até lá perto da rodoviária. Faz o primeiro retorno. Vem pra cá. Aí vão entrar nessa segunda volta aqui. Vão até a rodoviária de novo. Voltam pra cá. Fazem uma terceira volta. Vai até a rodoviária de novo. E aí entra lá na Marina da Glória pra poder fazer a segunda transição. Que aí vai deixar a bike lá e começar a correr. Eu vou te mostrar onde é o percurso da corrida. Ali na cabeça, eu tô atrapalhada por causa do capacete. Porque eu vim, ó. Eu vim com ela pra poder aguentar, acompanhar essa galera que vem pedalando muito forte, ó. Então aqui é o seguinte. Uma hora e dez, tempo máximo pra nadar mil e novecentos metros. A partir de agora, eles têm cinco horas pra completar tanto a natação quanto os noventa quilômetros de bike. E depois eles têm três horas pra poder fazer a corrida. Ah, mas é uma hora e dez e cinco e três? Não. O total são oito horas. Então, esses são os tempos de cada etapa. Você dividir aí as oito horas totais de todo o evento. Tempo limite da prova é de oito horas. Só que, se você passar de uma hora e dez a natação, você já nem pega a bike. Se você passar de cinco horas de natação juntamente com a bike, claro, conseguindo fazer a natação dentro de uma hora e nove, você nem entrega a bike e começa a correr. Deu pra entender? Vamos acompanhar agora aqui que eu vou te mostrar a cereja do bolo do percurso da bike. Não se localizou quando eu falei que a gente estava na enseada de Botafogo. De repente, você que não mora no Rio não tá ligando aí o nome e a pessoa. Bem, então, vou te mostrar um ponto de referência que eu acho que você agora vai se identificar onde a gente está agora. Será que você vai se identificar? Agora sim, né? Aqui é a enseada de Botafogo. O pessoal tá aqui, ó. Alguns estão na primeira volta, alguns já estão na segunda volta, alguns já estão na terceira volta. Depende da performance de cada um. Tem atletas de elite e tem atletas amadores fazendo a prova. Então, assim, tem gente que vai fazer aí pra poder realmente ganhar a prova e tem gente que vai fazer apenas pra poder completar o que já é algo extraordinário. Vou te mostrar um lugarzinho mais bonito. Vamos lá? E se você já correu a Maratona do Rio, a Meia Maratona da Maratona do Rio, a ASICS Golden Run, a Meia Internacional, já sabe que eu sempre indico o ponto da melhor foto da prova, né? O povo da barca tá passando lá. Vai e volta, vai e volta. E aqui é o melhor ponto pra tirar a sua foto. Porque o pão de açúcar está inteirinho pra você. Não lá na entrada da enseada, como eu acabei de te mostrar. O melhor ponto pra tirar foto é aqui, quando a gente tá correndo. Porque de bike os caras não vão conseguir tirar foto, porque não conseguem tirar a mão do guidom, né? E o bacana de hoje, como tá um dia muito bonito, tem muita gente acompanhando a prova, assim como eu tô gravando pra vocês poderem acompanhar aí de casa. Tem muita gente acompanhando os amigos aqui. E aí, como é que a gente faz pra vir de Copacabana aqui pro aterro do Flamengo? Uber, metrô, bike e correndo. Então tem muita gente, ó. Vem correndo pela ciclovia, vem poder acompanhar os amigos, namorado, marido, namorada, esposa. Acaba fazendo o seu treino também e participando aí, de alguma forma, do evento, acompanhando de fora. E depois assiste o trecho final da prova lá perto da Marina da Glória, porque depois tudo acontece lá. Vamos pra lá? Aliás, vamos fazer o seguinte, enquanto eu chego lá, dá uma olhadinha aí como que é a expo do Iron Man 70.3 Rio de Janeiro. Dá uma olhadinha aí que tem coisa bacana e daqui a pouco eu volto. Com saudades desse lugar aqui, reconhecem a nossa casa? Hoje a nossa casa está emprestada para eles. Vamos então mostrar a expo do Iron Man 70.3 Rio de Janeiro. Pode ficar à vontade, gente. Pode ficar à vontade. Na verdade, 1.9 nantação, 90.1 de bike, uma meia maratona correndo. É moleza? Não é não. Vamos lá então te mostrar tudo que tem aqui nessa expo? Vamos lá. Começando pelo mural tradicional, né? Todo mundo vem aqui assinar o seu nome, família. Aqui o painel da programação e já vamos mostrar pra vocês os percursos, pra quem não conhece. Então, ó, percurso da natação é lá na nossa piscina, largada no posto 6, ó. Faz uma perna pra esquerda, faz a contorno, vai pro fundo e faz o final ao lado do forte do Copacabana. A transição é feita dentro do forte e depois sai o pedal a partir daqui. O pedal começando no forte, passa por toda Copacabana, bota fogo e a partir daqui do aterro, já muito conhecido por nós, daqui do aterro até a rodoviária, são feitas várias voltas. Várias voltas. Então, aquele percurso já conhecido da Maratona do Rio, muitas vezes vai e volta de bike e a transição é feita aqui na Marina da Glória. Entrega a bike aqui e começa a correr. E aí, diferente dos percursos de corrida, o percurso da corrida, ele é um trecho bem pequeno, pra poder fazer realmente voltas. E aí o pessoal poder controlar e a cada volta ganha uma pulseira, tipo aquela buchinha de cabelo, pra poder contar qual volta que tá. Então, são três pulseiras e aí faz a chegada aqui na Marina da Glória também. Bike check-in, tem horário de bike check-in. Tem aqui todos os horários de todas as ações que tem que ser feita no final de semana. É muita coisa. Hoje é sexta-feira que eu tô vindo aqui. Amanhã, sábado, eles têm que trazer a bike, fazer o bike check-in. Depois tem que levar a bike lá pro Forte Copacabana, que tem horário. Tudo tem horário, porque é muita gente. Então, aqui vamos... A gente já conhece bem esse pavilhão, né? Então, hoje tá emprestado pro Ironman. Então, loja de bike. A vontade de pedalar é grande, hein? Olha aí a rouca. Estão que bacana da rouca. Compra esporte. Essa que eu tô pagando aí... Como é que faz? Olha que bacana. Roupa de borracha. Olha que bacana. Mais uma pedida aqui. Todo mundo quer passear. Estande da Fila. Bem grande também. Vai de um lado pro outro. Em breve o review do nosso canal. Aguardem. Mais bike. Estande da Asics. Olha que bacana. Tá aqui o melhor tênis com placa de carbono de 2024. O pessoal tá curtindo aí o lugar. Estande da 1. Roupa pra caramba. Bermuda. Bermuda bem bacana. Bermuda, roupa. E trazer o cartão, hein? Mais roupa. Pé de pato. É muito equipamento pro triatlo, hein? É muita tralha. Essa fila aqui não é à toa, não. É entrega do kit, ó. Entrega do kit é aqui. Boa tarde. Esse equipamento é bem bacana também. Suplementos. O pessoal tá na fila pegando o seu kit. Aqui tem uma ação bacana todos os anos, ó. Você pode comprar outra tofa de outra edição. Cada uma de uma cor. Essa loja é local, a Barcelos. O outro lado do estande da fila. Bastante tênis. E aqui, meus amigos, é o seguinte. Mesmo quem não pedala, dá vontade de gastar, hein? Olha. Essa loja do Iron aqui é lindíssima. É muita coisa bonita. Camiseta, blusa de frio. Agora, isso aqui é que dá vontade de comprar, hein? Mas tem que fazer a prova, né? Aí, ó. Lindas as mochilas. Essa lindíssima. Muito bacana. Foto oficial. E aí, moleque? E o pessoal também vem fazer a sua reposição. É, meus amigos. Você tá pensando o quê? Não é uma expo grande, como a gente vê da expo da Maratona do Rio. Mas, vocês viram aí que tem três marcas esportivas aqui. Tem marcas importantes do mercado de triatlon. Então, é o suficiente pro cara entrar aqui. Quem não tem nada, quem tem que fazer reposição de material, vem aqui, compra e sai pro padelar. Sai pra nadar, sai pra correr. E o pessoal que vem de fora, muita gente. Veio de fora do Rio. Ali, agora, ó. Botar a bike na van pra levar pros seus hotéis. Pra poder fazer ao longo do final de semana. O evento não para. Hoje é sexta-feira ainda. Então, volta pra prova aí que tem muito o que mostrar. Olha ele aí, de outro ângulo. Ah, e aqui a gente tá na passarela. As bikes estão fazendo a volta. E depois, a corrida é aqui, ó. Olha ali, as pulseiras. Daqui a pouco eu mostro mais sobre a corrida. Vamos acabar de falar aqui do pedal. Tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. O pessoal vai se dividindo muito. A gente vai chegando até aqui agora. Vai poder acompanhar as famílias. As assessorias estão aqui. Tem muito tempo ainda pra rolar de evento. Guerreiros e guerreiras que vão, ó. O pessoal vai chegando, ó. A parte de Copacabana pra cá. A partir de agora, começa a gente fazer bagunça. Fazer uma festa aqui que é realmente muito bacana. Vou colar aqui, porque são várias cidades. Pra o pessoal não ficar chateado comigo. Não é só a etapa Rio de Janeiro, não, ó. A etapa Florianópolis tem duas etapas em Floripa. Que é o 70.3. E o Ironman Brasil, que é o chamado Full. O pessoal do Tri. Não fique chateado comigo. Vamos explicar pro pessoal aqui que não conhece o triatlon. O Full nada mais é do que o Ironman, né. As distâncias oficiais do Ironman, que são 3.8 de natação, 180 de pedal e a maratona de corrida. Depois disso que foi inventado o 70.3, que são metade de todas as distâncias. E aí pra poder permitir que mais gente participe. Porque o Full é dificílimo, é dificílimo. Então nós temos aqui várias etapas. Vamos lá. Etapa Florianópolis, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo. E esse ano a grande novidade que é Aracaju. Alô Aracaju! Que ele abraça, hein. Então essas são as etapas no Brasil. Mas tem etapa no mundo inteiro. Inclusive várias etapas dessas garantem a passagem para o Mundial. Uma etapa que é escolhida a dedo no mundo inteiro. Então assim, a franquia Ironman, né. Eles vendem a marca, né. Ou o direito de utilizar a marca. Aqui no Brasil é de uma empresa. Mas no Brasil todo tem etapas diferenciadas. No mundo todo tem etapas diferenciadas. Vários países. Sempre respeitando as mesmas distâncias. Ou 70.3, que é o mais, digamos assim, mais próximo da galera, né. Próximo da realidade. E em alguns lugares tem o full. Como é que no Brasil tem lá em Floripa. Que é... Vamos acompanhar então aqui. Logo depois do pedal, a corrida. Enquanto isso, vai chegando a torcida. É possível, inclusive, acompanhar os atletas por um aplicativo de celular. Então você consegue ver mais ou menos aí aonde o atleta está quase que em tempo real, né. Tem um pouco de delay. Porque, né, são muito rápidos. Tem interferência. São vários atletas. Então você consegue minimamente acompanhar mais ou menos onde eles estão. Agora são oito e meia da manhã. Corredor, quando não corre, inventa o quê? De vir assistir os coleguinhas, ó. Torcer! Vamos torcer pela galera aí. Vambora, rapaziada. Estou gostando de ver, hein. Excelente. Vambora! Olha a torcida. A torcida está se esguelando por vocês, hein. Não aceito menos do que dar 100%. Se você assistiu o vídeo do ano passado, você lembra a zona que nós arrumamos na transição da corrida. Isso aqui é só um aquecimento. Porque daqui a pouco a gente vai pra lá. Então, segura aí. Estou gostando da minha voz. Gasta a sua perna aí, hein. 90 quilômetros depois, a parada é a seguinte. O pessoal vem ali do aterro e vai passar por aqui, ó. Pra fazer a segunda transição ali atrás. Eu vou te mostrar. Pra você que não conhece aqui, é a Marina da Glória. Mais um passando. Vamos lá mostrar como é que funciona? Mano, corta aí e vamos lá. A bike passaram ali agora, né. Fazem o contorno e aqui estão as sacolas. Ó. Estão saindo agora pra corrida. Eles chegam e entregam as bikes pros staffs. Os staffs levam as bikes para os cavaletes. Daqui a pouco vai estar lotado de bike aqui, ó. E aí cada um pega a sua sacola, ó. Com o seu preparado, né. Que agora é outra modalidade. Então ele tem que pegar a sua comida, seu gel, sua água, seu isotônico. Tudo separadinho aqui. O tênis também, importantíssimo, né. E aí daqui eles e elas saem prontos pra corrida. Pra terceira parte, ó. Pega uma água e vai. A partir daqui são 21 quilômetros correndo. Já pedalaram os 90 e nadaram lá em Copacabana 1.9. Ó. Tem muita gente aqui pra pegar sacola ainda. Onde vem? Já tá identificado de acordo com o seu número. Pra poder vir pra cá. E aí passam por aqui. E agora eu vou te mostrar a nossa bagunça lá que a gente faz na hora de começar a corrida depois da transição. Vamos lá. Porque o pessoal fica alucinado que a gente fala o nome das pessoas. Eles nem sabem o que tá falando. Vamos lá. Fizeram a transição lá? Vamos passar aqui pela passarela pra poder ir correr no aterro. Mas antes... Passa por nós aqui, ó. Leonardo vai em leão. Bora aí, Igor. Igor arrebenta. Abaixa o número aí pra gente ver o nome. Bora, Roma. Bora, Fox. Vamos lá. Bora, Fox. Número de peito pra frente aí pra facilitar a identificação. Vamos. Bora, Rafa. Bora, Rafa. Bora, Júlia. Bora, Júlia. Bora, Júlia. Júlia, vai, Júlia. Júlia, Júlia. Júlia, Júlia. Obrigada, gente. Corredor, quando tá correndo e junta, é isso aí, ó. É um inferno. Tem jeito. Tem jeito. Tá torcendo pelos amigos aí, por todos aqueles que a gente não conhece. É só olhar o nome e gritar aí. E a vontade tá aqui. Agora, meu irmão, é a melhor coisa. Eu não quero mais correr, não. Eu quero só torcer. É muita gente fazendo ainda a transição, então, ó, espalham com ele. Ó, vocês passam aqui e vão lá atrás. Entrega a bike, calça o tênis, começa a correr, dá toda essa volta. Aí vão passar aqui, essa passarela é igual um corredor polonês. Vão subir, correm no aterro, daqui a pouco eu te mostro lá no aterro. E aí depois voltam pra chegada ali atrás. Mas é um pórtico lindo, um visual lindíssimo hoje com o poraçúcar a fundo. Bota o número pra frente, número pra frente. Vamos, 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 vamos. Vamos pra frente. É muita gente acompanhando também, torcida, ó. Ó o Léo, ó o Léo. Vamos, Léo. Excelente, Léo. Vamos, Léo, Léo. Vamos, Marcelo. Vamos, João. Vamos, João. Bora, João. Bora, Patrick. Número pra frente, número pra frente. Vamos, Marcelo. Bora, Gabriel. Vamos, Gabriel. Vai, Gabi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Jadson. Vamos, Jadson. Agora vamos acompanhar a corrida em loco. A passagem é por aqui, ó. O pessoal vai passando por aqui. E a corrida é do lado de lá. Vamos lá, tudo isso aqui é percurso da corrida também. E aí, Jadson, nada mal, hein? Atravessamos pro lado de cada aterro de novo. Agora, ó, a galera da corrida faz voltas aqui, ó. Vai correndo até lá embaixo e volta. Então a galera vem pela transição e desce aqui. E segue correndo pelo aterro. Aí você vai me perguntar assim, pô, Silvio, os caras dão um monte de volta aqui. Como é que sabe quanto que já fez pra não se perder. É um esquema super tecnológico que os caras usam pra poder marcar cada volta. A famosa buchinha de cabelo, ó. Olha lá. Cada volta que eles passam aqui, ó. Eles só botam o braço. A pessoa, o staff, coloca na mão. Olha que legal. Nem perde tempo. Então, cada volta é uma cor. Então o pessoal vai colecionando buchinha de cabelo no braço, ó. Ó. A primeira é a verde. Ó, todo mundo aqui na primeira volta indo pra segunda volta. Bora, 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 vamos! A segunda é a azul e a terceira é a rosa. E aí, eles passam três vezes por aqui, ó. O percurso ele vai daqui até ali na frente. Volta pelo lado de cá. Vai até bem lá na frente no aterro. Faz a volta pra completar a primeira perna. Então são três pernas de vai e volta pra completar os 21 quilômetros. que termina lá atrás, na Mariana da Glória. Fabrício, 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 Fabrício! É isso, garoto! Vem comigo, vem comigo! Muita torcida acompanhando a prova, ó. Cada um vai se escondendo do sol do jeito que dá. As assessorias estão todas aqui. A nossa tá ali. Vamos lá, tomar uma água. Todo mundo acompanhando a prova. Muita gente que tá aqui hoje, ano que vem, vai tá lá, com certeza. E pra você que não sabe, o triatlon não é só o Ironman, não é só o 73. O triatlon tem várias categorias. Tem o short, tem o olímpico. Cada um mantém a sua particularidade. Todos eles é primeiro nada, depois pedala, depois corre. O que varia é só a distância. Aí, ó. Daqui a uns 15 anos é ele. Já começou a fazer? Já nada? Já começou. A família tá, todo mundo vem acompanhar. Bacana demais. Um lindo domingo no Rio de Janeiro, todo mundo acompanhando. O Ironman 70.3 2024. Aí, agora é o seguinte. A corrida tá acontecendo aqui embaixo. São várias voltas que a gente já viu. E depois passa por aqui, ó. Passou tanto indo. Ó, o pessoal tá indo pra começar a correr ainda. Aí, eles vão descer logo ali na frente. Tem uma descidinha ali no gramado. Pra poder ir pra pista do aterro. E o pessoal tá voltando aqui já, ó. Deve dar mais ou menos daqui até o ponto da chegada. Mais ou menos aí um quilômetrozinho. Ó. Mas tem duas passagens de passarela. Tem a de cá. E tem a depois ali na frente. E aí, faz a volta por trás lá do bosque. Quem correu a Maratona do Rio. É mais ou menos ali onde foi o guarda-volume e tudo mais. Dá a volta lá atrás do bosque pra poder chegar com um visual lindíssimo do Pão de Açúcar ao fundo e da Baía de Guanabara. Vamos lá mostrar a chegada? Porque daqui lá é uma caminhada boa. Então, bora. Pessoal vai dando a última volta. Vai chegar logo aqui na frente. E olha só a diferença, né? Mostrei naquela hora. Os cavaletes todos vazios. Olha como tá agora lotados os cavaletes. Já não tem praticamente ninguém pedalando. Todo mundo já está na corrida. É muita bike, hein? Muita bike. Quanto será que não tem de dinheiro aqui, hein? É. E agora, a gente viu muita gente fazendo a prova com bikes até com preços bem acessíveis. Claro, quem tá buscando performar, quem quer vaga pro Mundial. Tem atleta aqui que tem uma condição melhor. Tá buscando algo a mais. É igual na corrida. Na coisa que a gente tem aí, equipamentos, placa de carbono, relógio GPS, o triata também tem. Não necessariamente vai conseguir fazer a prova com uma bike aí de 30, 40, 50 mil. Tem bike de entrada. A cara consegue fazer, ou a atleta consegue fazer com uma bike razoável. Mas é um esporte muito mais caro do que a corrida. Porque são três esportes, né? Tem que ter roupa de borracha, tem que ter a bike. Tem que fazer a corrida. Mas, ó. Eu não entendo muito de bike, tá? Mas a gente consegue ver vários modelos mais caros, mas também alguns modelos, ó. Bem acessíveis. Muito comum a gente ver também comprarem bicicletas usadas. Montar a bicicleta, comprar roda usada. Então, assim, não é um esporte barato, mas dentro que junto, todo mundo imagina que é aquela coisa absurda. Não chega tanto também. Vamos mostrar a chegada? Programa a quilometragem está proibido de vir triatlon. Parabéns. É bom ver ou bom fazer? Os dois, cara. Não sei o que eu gosto mais. Acho que eu gosto mais de ficar aqui fora. É bacana, né? É bom demais. Eu quero fazer um dia também, ó. Aí, ó. Bora, tudo. Tá acabando. Bora, 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 bora. Isso aí. Bora. Vamos que vamos. Já é ali, ó. E que chegada linda essa aqui. Queremos você aqui, hein. Eu quero também. Vamos. Vamos. Vamos junto. Bora. Ó, tá registrado. Ó, palavra é palavra. Quando você escrever, vamos escrever. 25. Bora. 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 Vamos treinar, então. Fechado. Gostei. E aqui, a reta final de chegada. Nada mal essa chegada, né? Simplesmente o pão de açúcar, o fundo. E aí, faz essa última subidinha aqui, ó. Faz um S. E ali tá o pórtico. E naquele pórtico lá, a foto é exatamente com esse ângulo atrás, ó. Me arrisco a dizer que é a chegada mais bonita de todo o circuito do Ironman no Brasil. É essa aqui. É o segundo ano, como eu disse. É a segunda edição que vem aqui pra esse percurso. Natação, Copacabana. A Corrida do Pedal na Terra do Flamengo. Antes era lá na Zona Oeste, era lá no Recreio. Então a gente não ia lá assistir, porque era muito longe. Então, assim, realmente afastado demais da galera. Agora, sendo aqui, é bem mais fácil a gente poder acompanhar. Olha que legal. Muita gente. E a galera que tá chegando agora, agora são meio-dia. Meio-dia. Então tem gente fazendo a prova aí pra 5 horas. Então tem muita gente pra chegar aí. Olha que bacana. Depois de passar pelo pórtico ali, ó. Pessoal dá uma volta. E mais do que a medalha, o pessoal quer isso aqui, ó. Um banho. Que tá quentinho. Agora é meio-dia, meus amigos. Meio-dia. Então aqui tem o posto médico aqui atrás. O pessoal vem aqui dar uma molhada e vai ali dentro pegar a medalha. Tem uma comida. Olha, não acabou não. Mas essa esponjinha aqui agora também é salvadora, hein. Olha. E aí? É fácil nadar, pedalar e correr, mesmo sendo no nosso quintal, onde a gente treina todo dia? Sempre é sofrido, né? Hoje não tava muito fácil, não. O vento atrapalhou. O vento forte, né? Não tava no programado, né? Não tava programado. Mas sempre é bom. Tava bom o mar? Tava bem mexido. Bem mexido, né? A semana inteira tava uma piscina. Todo mundo achou que ia ser delícia. Avisei pra todo mundo que ia ser fácil e não foi. Chegou hoje, tava bem mexido. Bem mexido. Tava igual pra todo mundo. É. Aí na transição pra bicicleta Copacabana, muito vento contra. Muito. Pra vir pra cá eu peguei muito vento. Muito vento contra. E aí direção cordoviária, muito vento contra. Na volta a gente conseguia pedalar mais forte. Que ela a favor. Que ela a favor. E a corredinha? Sempre sofrida no sol, né? Aí chegou mais um aí, ó. E esse aí? Foi fácil, Merlino? Ah, não vende isso não, o pessoal vai acreditar, hein? Agora, que medalha bonita, hein? Pelo amor de Deus, hein? Grande, olha o tamanho da minha mão, ó. Agora é você que tem que entrar. Ah, eu quero, eu quero, hein? Parabéns, meus amigos. Meus amigos e minhas amigas, vou me despedindo então da cobertura do Iron Man 70.3 Rio de Janeiro. Que dia nojento de lindo no Rio de Janeiro, hein? Ó. O pessoal aqui aguardando pra dar a sua voltinha de barco. Estamos na Marina da Glória. Já conhece aqui, aqui é a nossa casa, a casa da Maratona do Rio. Bacana, né? Acompanhar mais um ano de evento lindíssimo. Foi um dia espetacular. Não foi fácil pro pessoal poder fazer. Mas, fotos espetaculares com toda certeza estão garantidas. Gostaria de fazer? Gostaria. Ah, você olha que a minha tragem deixa? Não. Eu já brinquei uma vez, tem até vídeo aqui no canal. Fiz um simulado de triatlon com nossos amigos da equipe Fox. Mas foi algo assim, só pra poder fazer brincando, sem pretensão de tempo. Um bike emprestada. Nada demais pra poder ver que realmente é muito difícil. Pra fazer o 70.3, o ideal é você começar devagar, fazer as provas menores, ir treinando. Assim como a gente faz na corrida. Você não começa correndo uma maratona. Você começa correndo 5K, depois corre 10, depois corre 21, até chegar na maratona. É a mesma coisa aqui também do Ironman 70.3 Rio de Janeiro. Meus amigos, valeu demais, né? Muito bom acompanhar. Fizemos aquela festa. Vários amigos correndo. Vários amigos torcendo. Foi muito bacana. E se você quer fazer o Ironman aqui no Rio 2025, assiste aqui e vê como é que foi. Bacana, né? Já conhece o percurso. Já vê o que você já faz se familiarizando. E é bonito demais. Postou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo que gosta de cobertura esportiva. Não é só corrida, não. Pode vir aí também. Tem corrida no meio, a gente tá junto. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Mostrando cobertura de provas pelo Brasil todo. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais. Tudo é quilometragem. Tudo, 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 tudo. Sempre com K. E não vai embora, não. Tem mais de 750 vídeos aqui no canal. Tem vídeo aqui, tem vídeo aqui. Assista, tem cobertura de prova, tem dica de treino, dica de produto. Tudo que você precisa. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.